Vamos lá então, vamos dar um rolé, deixa eu ver se alguém vai comigo, vamos dar um rolé aqui? Bom, então agora vamos partir para a próxima missão, nós temos que buscar suprimentos para salvar o Ed. Não, vamos sim cara, vamos lá, vamos lá, vamos salvar o Ed lá. Vamos pegar esse carro aqui. Quem vem comigo? Eu acho que não vem ninguém, eu vou sozinho aqui, dá-se, sai zumbi. Então, mas aqui tem um lance, eu tenho que subir, eu tenho que subir numa torre para poder identificar os lugares, eu lembro disso, eu cheguei até aqui, eu joguei só um pouco aqui, vamos dar um rolézinho aqui por trás, se eu não me engano aqui tem uma torre, por algum lugar aqui tem uma torre, mas tem muitos zumbis cara, tem muitos zumbis nesse lugar. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar subir na torre de celular, é muito zumbi, é bizarro. Deixa eu subir logo antes que os caras me descubram aqui, porque eu acho que eles não conseguem subir escada assim, deixa eu ver se eles conseguem. Acho que eles não conseguem subir escada. Eles só se jogam, é muito feio, eles conseguem subir escada normal, mas essa escada assim não vai conseguir não. É muito tenso, galera, é muito tenso. Vamos fazer um reconhecimento aqui da torre de celular, que dá para vir tudo aqui, é bom para caramba. Vamos lá, vamos lá. Ok, o veículo, muita coisa aqui, muita veterinária, tem um veículo lá, tem uma musiquinha, tem uma musiquinha, tem uma musiquinha, veículo, agência dos correios. O problema é que esses lugares são todos cheios de zumbis, eu só fui em um. Até agora eu só fui em um depósito, assim. Você vai andando, cara, é muito zumbi. Só que jogar sozinho, devia poder jogar em duplo isso aqui, ou online. É muita coisa, porque não tem que catar ou tem que ficar olhando. Vocês viram que leva um tempo até você descobrir os lugares, etc, etc, para casa. Vamos ver o que mais, para cá agora. Opa, achei mais um veículo. Não tem essas coisas, o teu veículo quebra, olha a base, a base está lá. Essa mulher reconhece rapidinho, o cara era meio lesado, horta de zumbis, não, esse tem que ficar longe. O cara era meio lesadão, você lembra como ele demorava para poder reconhecer? Olha, lesado. Olha, muita coisa, o veículo. Minimarte, vamos lá no Minimarte também. Bom, acho que agora acabou, né? Bom, galera, temos aqui, agora, nesses lugares, todos aí. Esse aqui é o lança, opa, tem mais um aqui, eu tenho aqui, depósito. Enclave, não sei o que é enclave, mas tá bom. Opa. Horta de zumbis, esse aí tem que ficar longe. Bom, vamos tentar ir lá na boa, tranquilidade. Vamos tentar. Eu pretendo trazer esse jogo aqui, sempre online, para a galera. Se quiser me acompanhar online, nos canais, tem um canal na Twitch, tem um canal no YouTube, tem um canal no Mixer, Facebook, Streaming, e vai tudo aí, a gente vai streamando tudo em qualquer lugar aí, beleza? Bom, já estou aqui, vamos nesse lugar aqui embaixo, né? Já estou aqui mesmo, fazer um reconhecimento aqui. Deixa esse meu carro aí, isso. Eu tenho que ficar longe da ordem dos zumbis. Vamos fechar a porta, vamos fechar a porta, porque... É tenso, cara, sozinho é tenso. Faz o mínimo de barulho possível. Falar baixo, Para não fazer barulho. E a musiquinha. Caraca, a musiquinha. Não faz barulho não, cacete. O problema é quando você atira. Olha a música. Nada encontrado. Meu Deus, quase tive um infarto aqui, nada encontrado. A musiquinha. Puts, nervoso. Achei alguma coisa de onde eu achei, Cacilda. Ai, eu sou burrão, cara. Eu também vim com o negócio cheio. Achei comida. Calma aí. Não, vou deixar esse facão aí. Pô, eu tenho que levar... Não, vou desequipar. Destruir. Hum, eu não queria destruir o facão, que burro que eu sou, cara. Pera aí, pera aí, vou fazer assim, não destruir ainda não. Vamos procurar no outro lugar, de repente eu acho uma mochila. Calma aí. Vamos aqui, vamos aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Vamos dar uma olhada para cá agora. Não, não, não. Aqui, aqui. Deixa eu achar a mochila, vamos ficar aqui. Deixa eu achar a mochila. Tem um sótão aqui, ó. Tem um... Mas, cara, caceta, cara. Dá nervoso, o jogo dá muito nervoso. Achei no relógio, mas eu fui burro, eu não tirei as coisas. Ganho, né. Eu devia ter zerado minha mochila, trocado minha mochila. Ter trocado com a mochila do Marcos. Vou subir aqui, ganho. E agora? E agora? Não consegui comida. Bom. Eu vou ter que voltar aqui depois, galera. Não vai ter jeito. O que eu posso deixar aqui? Deixa eu ver aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Não vai dar uma sacada aqui. Check it out. O que é isso daqui? Tempoada de resistência. Eu tenho que deixar dois, eu não quero deixar dois. Tem nem machadinho. Não vou deixar pistola, nem bala. O que é isso aí no relógio? Ah, esse relógio é para atrair os homens. Eu quero ficar livre deles. Pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui não tem nada. Vou dar um rolê aqui. Ela chamou alguém? Restaurante limpo. Tá, mas eu nunca peguei as coisas, cara. Mas eu não quero ficar aqui. Eu quero sair desse lugar. Mas eu quero ir para outro. Deixa eu sair aqui. Vou ter que sair, não tem jeito. Eu preciso agora, sabe o que? Eu preciso da mochila. A mochila ali mole. Eu não vou voltar lá só por causa disso. Vamos aqui devagarzinho aqui. A gente vai ali rapidão. A gente vai tentar achar a mochila. Vamos sim, vamos sim. Pera aí, pera aí. Silêncio aí, galera. Deixa o carro lá paradão. Deixa o carro paradão. Vamos nessa casa aqui, ó. A horda de zumbis lá. Meu Deus, vamos sair fora. Vai, 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 vai. Não tem barulho, não. Se não eles aparecem aqui, cara. Ele não tem metralhadora. Eu sei que dá para ganhar, porque eu já peguei da outra vez que eu joguei. Caraca, que cagaço. Meu Deus, que cagaço que eu tenho. Vou fazer uma barricada aqui. Opa, achei aqui um armário. Não faz muito barulho não, cacete. A música, a música. A música que me estressa. Não posso pegar nada. Achei os medicamentos. Caraca. Meu Deus, vou ter que deixar essa aí. Eu não trouxe a mochila, cara, quando eu sou burro. Abaixa, abaixa, abaixa. Eu não trouxe a mochila, eu tô achando muita coisa. Eu não trouxe a mochila, eu não trouxe a mochila. Eu preciso da mochila, cacete. Eu vou ter que deixar essa mochila, Ei, venha aqui. Ou aqui. Ei, venha aqui. Ou aqui. Eu melhor fazer uma coisa mais rápida. Tentando que tudo está claro. Que sinistro cara, esse jogo é muito tenso. Achei outro meio de caminho, mas eu não tenho como carregar. Eu não quero destruir o negócio. Eu não tenho como carregar a sua mochila. Achei um monte de coisa e não posso carregar nada, deixa eu sair fora desse lugar. Opa! Cacete! Eu vou sair por trás, peraí, peraí, peraí. Eu vou sair por aqui. Ele tem uma horda de zumbis ali e segue junto por aqui. Então, eu vou sair aqui e vou pegar o carro. Peraí, peraí, peraí. Tem um carro ali. Vai! Peraí! Por que você teria? Esse não vai sair aqui mesmo. Meu Deus, eu tenho que armar um carro. Esse aqui. Qualquer... dirige-se a área de estacionamento da sua base, qualquer mochila se entra automaticamente. automaticamente. Tá bom, deixa eu entrar no carro. Vai, vai, acelera meu filho. Cadê minha base? Cadê minha base? Ordem dos zumbis alertada. Claro que é alertada. Que burrão, cara. Só que eu não posso atropelar eles não, se eles estão aí Caraca, eu dei mole galera, eu devia ter... Eu já sei que tenho que entrar na área, eu não sei o que estou aprendendo agora. Pera aí. Eu tenho que vir para cá. Vou parar aqui, que o carro não entra. Sai, dá ré a cacera. Aê, pronto. Pronto, pulei. E agora, preciso da mochila. A gente falou que é só entrar aí a mochila. Eita, o pau está comendo aqui, meu irmão. Tenho que desvaziar a minha mochila. Como é que eu faço isso? Vou esvaziar tudo aqui, não quero nem saber. Vou esvaziar tudo. Vou pegar uma mochila maior, não tem não? 1.6 libras, é igual a minha, não quero que ela é maior que a cacera. Vou recarregar. Show, recarregadinha. Vamos nessa então. É, tem alguém atirando aí. Quem está atirando? É, ordem do... Vamos falar com esse cara aqui. Será que é alguém que vem comigo? Vamos pastor Willian, vem comigo. Vamos pular o portão? Dá pra pular o portão? Dá pra pular o portão? Vamos pular o burro. Vamos sair por aqui mesmo, dane-se. Cadê o pastor Willian? Vai vir não? Veio nada, miudinho lá, ó. Ficou na dele. Não tem problema nada, filha. Eu vou lá. Alguém está atirando com a cida. Eu vou lá pegar os medicamentos. Espera aí, eu vou voltar. Olha o nosso amigo, cara. Pô, esse amigo está ferradão. Vamos lá salvar ele. Eu vou entrar por trás aqui, ó. Ali perto da torre, eu já sei onde é. Ao invés de fazer o caminho por fora, eu vou aqui por trás aqui, ó. O sapatinho e vou pegar esses medicamentos. Os caras estão nervosos. É aqui, é aqui, ó. Qual a casa que eu entrei? Foi na Verde, ó. Eu já sei que a Verde está cômoda. Eu vou entrar aqui tranquilão. Socialzinho, na moral, sim. Eu não podia usar a escada, né? Mas por que eu vou usar a escada? Eu só posso pular. Fecha, fecha, olha. Isso, pronto. Vamos nessa, vamos nessa. Ah, eu posso estabelecer um posto avançado nele. Isso é interessante. Pressione X para soltar as mochilas. Não tem que soltar nada. Eu só tenho que limpar. Defesa da base. A hora destruída, a moral da comunidade está bem. A moral está bem porque estamos trabalhando, né, gente? Aqui estamos trabalhando muito. Trabalhando exaustivamente. Pressione T. Não quero ligar de ligar nada. Está ficando de noite, tá? Ah, tem mais aqui, ó. Tem mais um elacinho aqui. Dá para a gente ver. Espera aí, espera aí. Opa, achei uma pistola. Não sobrou nada. Olha aqui. Isso aqui eu já vi? Isso aqui eu já vi. Não sobrou nada, ela tem que pegar aqui. Agora sim eu achei os medicamentos que eu queria. Está clara. E eu vou fechar a porta. Mentira que você não tem espaço de novo, cara. Braço do cortador de papel. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Amexar. Onde é que é? Pronto. Aí. É, beleza. Acho que agora foi, galera. Acho que agora eu consegui dar uma... Opa. Deixa eu fechar aqui. Acho que agora zerou, né? Essa casa foi-se. Vamos na outra ali. Onde foi que eu achei mais coisa? Não foi aqui não. Não foi aqui não. Não foi aqui não. Foi aqui? Eu vou abaixar aqui. Isso assim. Não quero fazer barulho. Deixa ele lá. Não quero tumultos. Nem brigas. Nessa casa aqui do lado. Sobe aí. Mentira. Fecha a porta. Fecha a porta, cacilo. Pronto. Ih, achei mais gente. É isso mesmo? Ou são bonecos? Não. Ih, caraca. Que maneiro. Achei mais gente. Achei mais gente, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Então vamos. Vocês vão vir comigo ou vocês vão ficar aí? Será que achei mais gente para ajudar? Vamos catar aqui, vamos catar. Ah, achei mais uma galena aqui. Que beleza. Posso deixar isso aqui. Achei mais uma galena. Olha que beleza. Ah, muito bom. Olha o que é uma mochila maior. Eu achei, né? Deixa eu vir aqui em cima. Vamos levar esse remédio lá no Edge. Vamos ver o que vai rolar. Eu sei que tá um cagaço danado aqui nesse lugar. Interessante. Achei mais uma, essa basezinha aqui. Base aqui da galera se ajudando. Mas tá bom. Então vamos sair fora. Sai fora que eu tenho mais coisa da vida, gente. Tem que achar remédio para o Edge. Vamos lá. Olha só que clima tenso aqui. Vamos sair fora. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui, pô, você não sabe fazer isso não, gente? Eu sei fazer, pô. Vou fazer aqui, peraí. Estou evadindo aqui, pô. Vocês estão de brincadeira? Vocês estão de brincadeira, né? Estão achando que isso aqui é brincadeira? Veda, 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 veda. Veda tudo. Não deixa esses caras entrar não. Tem um aqui na porta, ó. Caraca, essa mulher é brava mesmo. Caraca. Essa mulher é muito brava. Gostei, minha fiança. Fica aí vocês aí. Vocês estão aí de brincadeirinha? Eu vou sair fora que eu tenho que levar o médico e o meu amigo, o Ed, sacou? Fica aí que vocês têm aqui agora, de bom. Vai, fecha aí, meu filho. Vai entrar? Fica aí, ó. Entra. Pô, vocês têm um armário aqui gigante e vocês não vão fazer nada. Tem uma hora de deslizar esse listro, hein? O que é isso? Recurso e munição. Vamos levar. Abrir. Bom, deixa aí. Depois eu volto pra pegar isso. Fecha essa porta, caceta. Você é maluca? Vamos ver o que mais tem aqui. Pior que eu tô sem mochila grande. Cacete, cara. Nervoso. Fecha essa porta, mulher. Fecha essa porta, mulher. Lá da porta. Eita, que chata. Não, vamos buscar mais coisa aqui, pô. Tô pegando um monte de coisa. É musiquinha. Musiquinha tensa. Musiquinha tensa. Nada encontrado. Então vamos sair fora. Deixa eu levar meus medicamentos lá pro Ed. Vocês fiquem aí. Deixa eu pegar meu carro lá. Deixa eu sair fora. Tá lá dos zumbis alertados. Vai entrar comigo, não vai? Entra aí. Que eu vou levar lá pro meu amigo, o Ed. Tô levando os medicamentos. Vamos aqui por trás mesmo. Já sei onde é. Relaxa, eu sei. A gente vir aqui, ó. Não quer vir aqui nessa bagaça aqui, não. Vamos sair fora, vamos sair fora, vamos sair fora. Vamos sair fora. Eu consegui pegar o... Consegui trazer o remédio do Ed, pássima. Cadê o Ed? Cadê o Ed? Eu trouxe o remédio do cara, e agora? Uhum. Pala a boca. Chato, droga. É assim que eu tiro. O Ed virou zumbi? Ih, o Ed acho que babou, hein. Que droga, acho que o Ed morreu. E aí, cadê o Ed? Cadê o Ed? Cadê o Ed morreu, acho que o Ed morreu, hein. Acho que o Ed já era. Não, tá aqui, ó. Quem é essa? Cadê a Lili? É eu. Salão. Ih, eu acho que o Ed morreu. Já era, né? Era a volta do Ed. Então, galera, vamos ficar por aqui por enquanto na nossa live. Isso aqui vai continuar no canal, depois podem me seguir nas redes sociais. Me sigam lá no YouTube, Instagram, Facebook, vai ficar tudo lá. Beleza? Espero que vocês estejam gostando aí dessa série de State of Decay. Esse aqui é o State of Decay 1. Tem o State of Decay 2. Vou trazer em breve também pro canal, beleza? Acho que vou tentar voltar com o canal. Agradeço a sua audiência aí. E a próxima live. Fica ligado aí. Me siga no Twitter e vocês vão saber quando vai ser a próxima live. Falou? Valeu. Um abraço. Obrigado pela audiência de todos. Fui. Fui. Fui.